Hoje, nove e meia da noite, Free Jazz 97, ao vivo, você vai assistir aos shows mais esperados do festival. Jamiro Kwai, um dos sons mais criativos da música atual. E Erika Badu, a nova revelação do Ritman Blues. Free Jazz 97, ao vivo, hoje, às nove e meia da noite, na MTV. Maraolo, você em todos os sentidos. O seu nome é Gal. Você tem que acreditar em mim. Gal Costa Acústico MTV, os grandes sucessos da MPB, na voz da maior cantora do Brasil. Você precisa saber da piscina. Já fazem parte do que eu sou agora. Gal Costa Acústico MTV, em CD e Home Video. Um lançamento MTV e BMG. Maraolo, você tem que acreditar em mim. 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 Entre em movimento Sintonize a paisagem MTV na estrada A intimidade das turnês Nesta quinta Shakira De pés descalços A passagem pelo Brasil da nova musa do pop latino O espanhol está Está quebrado as barreiras MTV na estrada Quinta, 11 da noite Na MTV Uma casa sobre rodas Lei da ação e reação Você consome drogas Drogas consomem você Here we are upon your screen Park your hut And have yourself a jelly Deem recites To hear And songs To see Over at least me It's MTV Cine MTV Daqui a pouco